O Brasil deu mais um passo no processo de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O governo federal entregou formalmente o documento que detalha o que o país tem feito para a entrada na OCDE, grupo que integra 38 países no mundo. O processo de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico foi atualizado em coletiva no Palácio do Planalto. A gente entrega o memorando, é uma espécie de avaliação, autoavaliação nossa, dizendo, olha, nesses 230 instrumentos ou requisitos, nós avaliamos que esses aqui já estão cumpridos, esses aqui estão assim e esses outros nós pretendemos fazer o seguinte. Desde 2019, a adesão à OCDE ganhou impulso. O dever de casa cobre áreas como o tempo de abertura de uma empresa. Em 2019, segundo o Ministério da Economia, um empreendedor demorava cinco dias e 19 horas para abrir um negócio. Em agosto deste ano, esse prazo caiu para menos de um dia. Outro exemplo é a digitalização. São quase 5 mil serviços federais oferecidos também pela internet, o que representa mais de 86% das atividades disponíveis. O Brasil busca se aliar ao que há de mais moderno no mundo e aos países desenvolvidos. A OCDE foi criada em 1961, é sediada em Paris, na França. Tem 38 países membros, entre nações ricas, como os Estados Unidos, Alemanha e França, e em desenvolvimento, como o Chile, a Colômbia e o México. Uma das metas da OCDE é modelar políticas públicas para garantir a prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar a todos. O Brasil tem muito a mostrar, tem muito a contribuir na sua política energética verde, na sua política ambiental. Nós temos uma das legislações mais severas do mundo, mais rigorosas do mundo nessa área, mas também, sobretudo, pelo seu peso econômico e comercial. Uma porta que se abre é um momento que o Brasil está vivendo, diferente de outros países, que nos dá toda a credibilidade para poder requisitar, e nós vamos conquistar esse acesso à OCDE.